Hoje é aquele assunto que, meu Deus, vai dar discussão aqui no canal até 2030, porque é tenso, né? Mas a gente vai falar hoje sobre a tal da lacração no GTA, porque os jogadores não estão muito satisfeitos com o que está acontecendo com o jogo e algumas mudanças que a Rockstar, a princípio, está fazendo. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse assunto e eu vou abordar da forma mais parcial possível, como sempre tento abordar aqui, apontando os lados aí, né? E vamos falar desse assunto aqui. Não esquece de deixar aquele seu like para ajudar a nós, se inscrever no canal e vem comigo. Então, né? Esse termo lacração, eu não gosto muito dele porque, sei lá, é porque cada um tem uma forma de interpretar esse termo. Porque, por exemplo, para mim, a lacração não é você ter um personagem homossexual no jogo, por exemplo. Não faz sentido, porque, sei lá, você está num grupo de 10 amigos ali, provavelmente um é homossexual. Tem essa média aí, vamos chutar. Mas eu acho que tem uma média realmente sobre isso. Qual é a chance, então, de um personagem no jogo ser também? Tipo, não faz sentido você reclamar disso porque é a realidade, tá? Lacração, para mim, é mais você ficar fazendo frasezinha de efeito. Para mim é isso, forçar muito a barra, sabe? Quando você coloca as coisas de uma forma mais natural, para mim, não tem como falar com a lacração, né? E, por exemplo, eu vi muita gente falar como se você tiver uma protagonista feminina, por exemplo, e seja lacração. Não é que é o caso aqui. O GTA VI, né, deverá contar com uma protagonista feminina, que é essa matéria que a gente vai comentar, tá? E será ambientada em Miami. Pô, cara, para mim não tem nada de lacração que você ter uma personagem feminina. Porque você pode ter uma personagem feminina louca dessa ideia. Bandidona maluca, igual qualquer protagonista de GTA. Eu vi muita gente falar, pô, tem mulher é lacração. Não faz o menor sentido isso, gente. Calma aí, tá? Agora, você forçar uma coisa que seu jogo não é, aí começa a ficar meio esquisito, no mínimo. Você perde um pouco da sua identidade. Claro que tem coisas que você tem que se adaptar com o tempo. Mas você perde a sua identidade dependendo do quanto você muda, tá? E é aquele caso que eu falei. O The Last of Us, por exemplo, né, ele aborda muitos sistemas. Mas isso é algo que vem desde o primeiro jogo. Desde a DLC do The Last of Us 1, a gente tem, por exemplo, a orientação sexual da Ellie, né? E o Part 2, eles abordam isso mais tranquilamente, porque o personagem tá mais velho, etc. Já tava no jogo há muito tempo. Agora, você pegar um GTA, que é um jogo extremamente conhecido por ser muito fora da caixinha ali, ser muito incorreto, né? Praticamente correto. E todas as suas épocas ele arrumou confusão quase, por causa de temas e coisas que ele fazia. E chegar agora no 6, eles se adaptarem pra ser mais leve, aí perde um pouco da essência. E é isso que o Jason Strider comentou sobre o GTA 6, de alguns rumores do que pode ser o jogo. E, guys, embora isso aqui seja, de fato, um rumor, eu não duvido muito pelo fato de que a gente vem vendo, né? Tem visto aí, muitas posições da Rockstar e da Take-Two em relação a isso, tá? Por exemplo, a gente vai ter uma personagem feminina, de origem latina, né? Que é inspirada em Bonnie Clyde, que é um filme, ele só tem bancos. Isso aqui não tem nada a ver, tá? Porque ela pode ser uma personagem incrível e totalmente louca das ideias ali. Não impede, tá? E o jogo vai ser também inspirado em Miami, nas suas áreas ao redor ali, tá? E aí vai ter aqui toda aquela questão dos mapas, né? Com o tempo você vai expandindo, atividades. Aquele sistema bem GTA mesmo, que ele falou. Parece que o jogo, inclusive, ele ia abranger a América do Norte e a América do Sul, tá? Ia ser o maior GTA de todos os tempos. Mas aí o plano ficou ambicioso demais e eles voltaram atrás e ficou apenas em Miami. Uma pena, eu adoraria que fosse gigante assim. Só que aí a gente começa a ficar mais complicado, né? Ele falou aqui que a Rockstar também busca ser uma empresa mais consciente no jogo. Então, para o seu próximo título, a empresa também planeja ser mais consciente, tomando cuidado para não fazer piadas à custa dos grupos marginalizados, ao contrário dos títulos anteriores da série. E, guys, é exatamente assim. Claro que hoje em dia tem piada que não vai ser tão engraçada como antigamente. Hoje em dia, muita gente acha um pouco mais ofensivo. Não é ofensivo. É porque muita piada já perdeu a graça mesmo, sabe? É tipo piada de loira. Não, não, sabe? Perdeu a graça. É uma coisa que no passado a galera riu e tal, hoje não tem tanta graça. Até porque vai ofender as loiras. Porque realmente tem piada que perde a graça. Só que o que está acontecendo com o GTA? A gente vem vendo aí diversos pontos ali que a Rockstar vem, sabe? Dando uma leve arregada do que ela é originalmente. Por quê? A gente teve casos ali, no próprio GTA, por exemplo, que eles removeram algumas piadas, por exemplo. Removeram aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui a matéria. Removeu piadas praticamente incorretas do jogo. E a gente vai vendo isso diversas vezes com a Rockstar e com a Take-Two. Como, por exemplo, a Take-Two forçando um evento sobre... Qual que foi o evento mesmo? Evento sobre inclusão, tá? Forçando um evento chato de 40 minutos sobre inclusão, ao invés de... Eu já dei minha opinião sobre isso na época. Ao invés de fazer um negócio sobre inclusão um pouco mais... cadenciado ali. Não sei se essa é a palavra correta. Um pouco mais natural, né? Apresentar de uma forma. Ou fala um pouquinho e mostra uma coisa. Foi um evento de desenvolvedores conversando sobre inclusão por 40 minutos. Ninguém suportou o evento. Todo mundo reclamou. Ao invés de as pessoas entenderem sobre inclusão, a galera ficou com raiva do tema. Ficou com raiva da Take-Two. Ficou com raiva do evento da live. Então, entendeu? Onde é que eu quero chegar? Você forçar muita barra de uma coisa, você colocar as coisas de forma mais natural. Aí a Take-Two já vem fazendo isso. Aí agora a Rockstar vem removendo piadas ali, tá? Do seu jogo. Eu não sei se ela removeu a piada quando veio pra uma versão de... do GTA pro Playstation 5. Eu acho que foi isso. Enfim, eu sei que teve remoção. Parece que ela cancelou mesmo o modo onde era tipo polícia versus bandido. Polícia versus ladrão. Devido às situações que vêm ocorrendo no mundo. Né? Essa questão dos protestos lá. Eu acredito que seja isso. Ou seja, GTA, que é um jogo que vem conhecido justamente por mexer com a galera dessa forma, mexer com o público, ou o público tá de fora, que não é o público-alvo do GTA, ficar com raivinha do jogo, etc. Isso é GTA, né? O jogo tá perdendo isso. Tá perdendo a sua essência. Não sei se é com medo, ou não sei se eles acham que, diminuindo isso, eles vão resgatar um público diferenciado aí, ou, né, tentando, de certa forma, andar nos trilhos atuais, sem pisar em ovos, tentando abocanhar uns outros tipos de fãs, ou fãs mais jovens, hoje em dia. Eu não sei. Mas, pra mim, isso pode ser um tiro no pé. Porque você tá perdendo a essência do seu jogo em troca de uma outra coisa que seu jogo não era. Então, você tenta abocanhar uma parte maior dos públicos e você acaba não abocanhando nem os seus fãs fiéis e nem aquele público. Sabe? Então, é complicado. Se, de fato, o GTA for assim, tudo bem. Eu sei que tem piada que, como eu falei, tem piada que hoje não cabe mais, mas, pô, tem como você zoar, ser politicamente incorreto com os temas atuais, sem você ser extremamente ofensivo, cara. Claro que vai ter um ou outro que vai ficar boladinho, mano. Tem gente que fica boladinho com o rinho de galo dentro do jogo. Então, né, pelo amor de Deus, não tem como. Você não vai agradar todo mundo no jogo, a não ser que seja o jogo da Peppa Pig, que saiu aí recentemente, inclusive. Então, não tem como você agradar todo mundo. Ninguém nesta terra consegue agradar todo mundo. E o jogo vai tentando ficar com medo de pisar em ovos, vai perdendo a sua essência de ser politicamente incorreto. E, pra mim, esse é o problema. De longe, não tem problema ser uma personagem feminina. O jogo consegue manter sua essência perfeitamente. Isso não atrapalha em nada. Mas, pelo amor de Deus, ficar com medo de fazer piadinha no jogo que é pra fazer piadinhas ofensivas é triste. Realmente é triste. Eu temo um pouco pelo GTA VI, de fato, porque eu tenho medo dele perder a sua essência. De fato, é ser um jogo controverso. Toda época quase que ele lança, ele é controverso. E agora é ficar com medo de ser controverso. É isso aí. Vamos torcer pra que essas reduções não sejam o suficiente pra afetar o jogo de forma artificial. Que a gente sinta que tá jogando um jogo muito artificial, forçado pra não fazer o que ele sempre fez. Aí o negócio vai pegar. E ao invés disso, vocês deveriam pensar no modo RP nativo pro jogo, que é o que mantém o jogo até hoje. O GTA RP. Mas é isso aí que a Rockstar quer fazer com o jogo. O que é um pouco triste. Enfim, meus queridos. Eu vim por aqui, já deixei minha opinião. Não esquece de deixar sua opinião aqui nos comentários, se você quiser também. Eu sei que os comentários vão virar um campo maravilhoso hoje, nossa senhora. Mas é isso. Um beijo no poupão pra vocês. E tchau.